Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, uma boa tarde a vocês. Tudo bem aí que graças a Deus tudo nos conformes pessoal vou mostrar aqui para vocês o seguinte eu tava fazendo aqui aplicação do churume tem uns dois vídeos três no canal ensinando aliás tem um ensinando parte um parte dois e tem outros eu fazendo aplicação eu não vou o vídeo não vai ser disso eu vou mostrar outras coisas aqui mas pessoal para quem nunca viu tem uns 20 dias que esse balde aqui galera tá com esterco de boi de vaca tá vendo aqui eu já dilui um pouquinho já tá fraca no final deixei aí pessoal eu pego mais ou menos aqui ó nesse baldinho três dedos dessa calda aqui tá que grossa e completo de água misturo tá vendo fica bom calde cana verde escuro aí eu pego e jogo ao redor do tronco das plantas mais ou menos dependendo do tamanho dois palmo um palmo né mais ou menos quase aonde a copa acaba entendeu a copa acaba aqui o tronco tá aqui a copa acaba aqui se joga perto da onde tá terminando a copa um pouco para dentro um palmo porque ali estão as raízes fininhas que são as raízes que captam melhor os nutrientes tá joia aí a gente joga é um é com o modo galera de você tá usando esterco de vaca é para a planta absorver mais rápido né quando você joga o esterco curtido no chão você vai aguando vai vir na chuva vai descendo soltando aquela matéria orgânica junto com a água que desce a raiz vai vai é absorvendo não substitui na minha opinião o esterco que você coloca ali mas de uma forma mais rápida para tá agindo e a planta já recebe aquele forma líquido mas é bom antes de dar uma molhadinha no chão que senão o chão muito seco você joga o churume ele já fica no chão mesmo ali né o chão já absorve não desce o meu aqui tá levemente úmido porque choveu o chão ontem tá pessoal então é mas eu vou aplicar mostrar outra hora para vocês tem vídeo no carro já mostrando tá galerinha pessoal outra coisa top aqui eu resolvi fazer essa moreta ali é do vizinho não é meu mas como é um pasto não tem ninguém eu resolvi não fechar de muro porque para ter uma ventilação de lá para cá corre um ar né pessoal aí eu ia fazer uma moretinha na roça é tudo aberto mesmo né pessoal é lógico que se alguém fizer uma casa coladinha aqui não vai querer perder a privacidade né mas como não tem ninguém ainda eu ia a princípio colocar uma firada de tijolo aqui pessoal olha ia dar 20 centímetros de altura vou botar mais uma depois vai ser embolsado nós vamos botar uma tela bem grossa que um alambrado para a gente ter essa visão e correr na ventilação aqui tá jóia para ficar melhor pessoal o pergolado que na verdade é um mini pergolado né que nós começamos fazer aqui porque sobrou madeira do telhado pessoal é madeira de paraju cara aqui ó bota aqui mais longe para vocês verem tá vendo aí aí nós fizemos aqui galera ó acertar aqui para vocês tá mais ou menos galera né mas aqui ó aí pessoal eu rebaixei mais ou menos cinco centímetros aqui no chão porque galera se eu fizer um concreto dessa grossura aqui seis centímetros né para o concreto não rachar no sol não trincar é uns seis centímetros pelo menos botar ferragem nós colocamos ali ferro firme colocamos e o que que acontece galera depois eu vou colocar uma pedra decorativa que nós temos a nossa casinha da cidade que sobrou muitos anos e essa pedra decorativo se eu ajeitar aqui vocês pessoal tá meio torto aqui e aí é aquelas pedrinhas dessa mãezinha quadradinho assim ó dez centímetros por dez quadradinho ela é mais ou menos essa grossura mas ela ela é retinha mas nunca é perfeito né pessoal não pisa é uma pedra natural que ela tem regularidade tem que ser a gente coloca com argamassa de exterior né de usar do lado de fora então gasta bastante argamassa então assim o concreto sobe isso aqui vem a argamassa com a pedra sobe isso aqui ao todo vai subir isso aqui então se eu fizesse esse concreto no nível do chão da terra aqui o que que acontecer meu povo ia ficar um ressalto assim pra gente entrar dentro desse mini pergolado às vezes a gente pode chutar tropeçar eu acho que não fica muito legal como aqui vai ser gramado se chover não vai terra para ali porque a grama acaba esse problema de barro terra eu rebaixei quer ver vou tentar mostrar pra vocês aqui ó ver se dá pra ver pessoal eu tô com tripé aqui ó ó baixou aqui quase quatro centímetros quase sete centímetros mais ou menos rebaixou aí eu fiz ele aqui aqui certo aqui ele vai subir mais um tanto assim ainda depois certo e vai vir gramado aqui vai vir a grama se ficar mais baixo que a grama um pouco não tem problema tá pessoal porque é a grama a grama vem morrendo nele assim não dá aqui na agora se ele ficar mais alto daquela quina viva assim a gente pode chutar ali machucar né então pessoal ó eu acho que já até mostrei vídeo no canal não tem certeza ó fizemos sair certo pra não tá crescendo mais não pode pisar tá com as terrinhas aqui porque as galinhazinha pessoal as galinhazinha danadinha ele pegou a terra que nós tiramos ele foi ciscando aí pessoal ó essa aqui é uma boa ganvilha ó nós vamos tá colocando ela ali ó tá vendo a boa ganvilha ali nós vamos tá colocando ela aqui ó ó tá marrando ela aqui ela vai crescer aqui atrás quando ela chegar lá em cima ela tá só galinho para desenvolver rápido eu plantei semana passada quando chegar aqui eu vou deixar ela abrir é da vermelha da flor vermelha e vai decorar ficar muito bonita aí tá a planta de sol de sol extremo é uma planta que dificilmente adoece não é de adoecer não é tão exigente serraguana aí é duas três vezes semana ela ela se vira bem galera então a gente já vem falando muito tempo dessa obra do pequeno pergolado certo outra coisa galera tô esquecendo acho que eu não mostrei não ó o revestimento daqui tá russo que o servente mexeu tá vendo no vídeo parece esquisito mas olha esses tijolinho aqui aí ele colocou esse aqui tem tem sete dias aí hoje ele veio e rejuntou tá vendo aí pessoal rejuntou tudo fez a muretinha ali fizeram aquilo ali fizeram esse pergolados em que eu aproveitei pessoal aqui ó eu furei um buraco em volta de onde eu tinha enfiado ele no chão o pezinho e encheu de concreto porque se ele apodreceu na parte que tá na terra tem um pedaço bom preso no concreto certo fica até o final pessoal do vídeo tem muita gente assistindo um pedaço embora e perdendo até o final do vídeo aí aqui na frente também eu tinha colocado esse revestimento tá vendo ó no vídeo fica feio pessoal mas de perto ele é bonito tá vendo eu não sei porque que o vídeo de longe faz ele ficar esquisito aí rejuntou tudo isso aqui vamos pra cá galera e aqui na varanda foi esse amadeirado aqui ó certo que colocou ele tá mais escuro aqui a câmera dá uma clareada pessoal não sei porque que a câmera faz isso certo e e hoje ele rejuntou tá vendo aqui você rejunte aqui ele rejuntou aqui ó ó então ficou bem legalzinho ali ó nós estamos trabalhando desde cedo tô todo suado tô colando aqui de poeira e agora nós vamos colocar a televisão ali vamos tomar um banhozinho ver um filme ali aí que que acontece é a patroa tá aqui a galinheiro que eu falei que é tirar de lá ó ó boa tarde e passar para cá ó nós passamos para cá porque aqui é um cimento queimado é fácil recolher o esteca fácil limpar lavar e aí nós estamos ajeitando ali que vamos fazer uma divisória ali então eu já venho falando muito tempo que eu vou passar o galinheiro de lá do canto para cá nós fizemos isso hoje vamos fazer uma divisória zinha ali naquele canto e colocar um outro bichinho alguma coisa tá pessoal então essas foram as novidades de hoje os avanços da obra da casinha né o revestimento em volta da casa a também colocamos alguns canos lá na laje uma moretinha que tava descendo água pessoal na parede molhando dentro de casa quando chovia muito pedreiro colocou alguns canos uns ele desceu assim até embaixo de 50 milímetros para onde está a água da chuva caindo na na laje descer no cano então teve essas melhorias tanto daqui dos revestimentos né mudamos galinheiro de lugar fizemos a obra do pergolado rejuntou hoje fez a moretinha ali né a gente dá um acabamento ali atrás então pessoal olha o sol sumindo essas são as melhorias que fizemos no nosso pequeno recanto aí né é vai acompanhar que tem muita novidade tem muita coisa nova ainda nos vídeos muita coisa para ser feita e muita coisa já sendo feita que vai para o vídeo para o canal muita coisa raiz de roça mesmo a gente tá querendo fazer aqui tá e a partir do mês que vem meu sogro minha sogra vão poder frequentar aqui vão tá aí é já liberado imunizados né e aí nós vamos tá fazendo umas coisas diferentes aqui nos eventos aqui só a gente né então acompanha aí o desenvolvimento desenrolar o final das obras e as outras dicas aí que tem no canal tá que agradecer a todo mundo os novos inscritos antigos o apoio de vocês tem sido super importante e também pessoal deixa um comentário para a gente isso ajuda muito o canal deixa o like importantíssimo tá e segue os nossos vídeos aí um abraço a todos pessoal fique todos com com Deus e fui